Coisa importante também, falando disso, pessoas que não dormem bem, que não têm insônia, têm muita dificuldade de dormir, que às vezes os próprios medicamentos da quimio fazem, dificilmente uma pessoa com sono, uma noite mal dormida, melhora de sintoma depressivo e ansioso. Então o sono, ele é importantíssimo. Uma coisa puxa a outra, porque se você não dorme bem, aí sua imunidade também cai. Aí às vezes tem que postergar a quimioterapia. Aí a ansiedade que já tá alta triplica, que a pessoa fica ainda mais ansiosa, porque pensa, meu Deus, vai ter que postergar a quimio, a doença nesse momento pode evoluir mais, mas eu não tô conseguindo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo fazer atividade física. Então por isso que eu falo, gente, se a gente não organizar primeiro do lado de dentro, é muito difícil a gente organizar do lado de fora. Não adianta você ter o melhor médico prescrevendo os melhores medicamentos e tudo, com todo mundo te dando as melhores informações e tudo. se você não parar pra se ouvir, se priorizar e falar assim, vamos organizar a casa.